Por que que eu tô gravando esse vídeo, senhor? O povo gosta de saber os cagassos, gente. O povo gosta de saber das desgraças que já aconteceram com a gente. Então a gente vai contar os cagassos. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Maragaga. E menina, já que vocês gostam de saber os cagassos da nossa vida, eu vou contar. Aqui nesse canal eu tenho muito costume disso, né? De contar as histórias que já aconteceram comigo. A primeira vez que eu fiz isso, a primeira vez que eu fiz aquilo. O dia que eu pari, o dia que não sei o quê. Aqui tem muitas histórias difíceis que eu passei na minha vida. Mas eu percebi que eu ainda não trouxe aqui pro canal a primeira vez que eu fui um ginecologista. Tava sentada aqui, eu lembrei disso. Falei, poxa, não contei pra galera desse dia tão horrível que foi criado pelo satanás. Ah, eu falei, vou gravar. Já de início, deixa muito like nesse vídeo. Deixa um comentário positivo aqui que eu vou estar respondendo todo mundo. Eu vou contar agora pra vocês como foi a minha primeira vez no ginecologista, né? Aquele médico tão simpático, né? Que adora conversar com a gente, né? Aquele médico, meu Deus, né? Aquela consulta que a gente fica ansiosa pra ter, né? Aquela consulta que todo mundo ama. Simbora. Eu sempre caguei pra ginecologista. Minha mãe sempre falava pra mim, filha, a gente tem que fazer uma consulta, né? Quando eu fui ficando mocinha, menstruei. Aí minha mãe sempre falava, filha, agora que você menstruou, você tem que fazer uma consulta. Tu tem que passar no ginecologista, tu tem que fazer um exame. Eu sempre fugia. Falava, não, mas eu não preciso disso. Eu sou uma criança, mas eu tô aqui brincando de boneca. Eu não preciso passar por isso. Isso é coisa de adulto. Quando eu comecei a namorar, tive meu primeiro namoradinho em casa, a minha mãe começou a infernizar a minha vida. Como desconfiada ela tava, talvez? Não sei. Mas ela começou a infernizar a minha vida pra ir no ginecologista. Eu vou marcar pra você a consulta, porque tu tem que ir. Tu tá ficando adulta já, menina? Tu tem que ir fazer um exame, menina? Vai saber o que você tem aí, menina? Você vai no ginecologista. Porque mãe tem aquela coisa com o ginecologista, né? Aquele vínculo. Elas amam. Elas gostam. Elas sempre lembram a gente. Não adianta. Eu já tô ansiosa pra levar a Manu. Tô ansiosa pra levar a Manu no ginecologista. E foi aí que eu fui obrigada pela minha mãe a ir no ginecologista. Fui. Chegando lá, minha gente, um médico muito simpático. Não olhou nem na minha cara. Não perguntou meu nome. Super bruto, né? Não teve aquela coisa de Oi, tudo bem? Bom dia? Como é que você tá? Não, não. Oi, doutor. Fecha a porta. Exame de rotina? Vai naquela porta ali, arranca a roupa, se enrola aqui nesse lençol e pode abrir as pernas ali naquela cama. Abre o bruto. Lembrando que a minha mãe fez questão de ir comigo, tá? Ela quis me acompanhar. Quis ser aquela mãe companheira, aquela mãe amiga. Um pouco desconfiada de alguma coisa. Não sei. Mas ela quis ir junto comigo. Aquela coisa mãe e filha. Eu falei, mãe, não precisa. Mãe, eu vou sozinha. Eu já sou adulta. Eu posso ir sozinha. Porque, poxa, ter que abrir as pernas ali pra um médico já é difícil. Com a mãe junto ali olhando também fica mais difícil ainda. Não teve nem dois minutos de conversa. Ele já mandou arrancar a roupa e deitar na caminha. Aquela caminha que tem dois encaixes gigantes, assim, ó. Que tu bota a perna de um lado e de outro. Agora eu quero que vocês pensam numa pessoa dolorida. Sou eu. Principalmente quando eu era solteira. Hoje que a gente já é mãe calejada, já pariu o cabelo. Hoje a gente já consegue encarar qualquer coisa, né? Já pariu. Se você teve um parto normal, se uma criança saiu de você ali por baixo. Tu consegue enfrentar qualquer coisa na tua vida hoje. Mas, quando eu era solteira, minha filha, eu penso numa pessoa dolorida. Você relava e me eu já tava... Ai, meu braço. Quebrou. E aí ele pegou um cotonetezinho e falou, olha, eu vou ter que pegar um pouquinho aí do liquidinho. Aí eu, que líquido, senhor? Que líquido é esse? Eu vou ter que fazer xixi. Eu vou ter que pegar ali um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma pequena coleta com cotonete, ok? Você vai sentir um pequeno desconforto. Não se mexe! Olha só. Parece que temos aqui umas pequenas feridas, que eu vou ter que coletar algo bem mais profundo pra conseguir ver direito, ok? Então a gente vai ter que queimar as feridinhas aí. Você vai sentir um pequeno desconforto. E assim, senhor, pobrezinha virgem, ferida da onde? Da onde que vêm essas feridas, senhor? Não entendi da onde que vêm essas feridas e ele disse que ia ter que enfiar um tubo lá dentro pra conseguir coletar não sei o que lá dentro e conseguir enxergar não sei o que lá dentro. E eu falei, olha meu pai! Isso a minha mãe já tava me olhando com aquela cara, né? Por que das feridas? Ué, mas se ela é virgem, como é que ela tem ferida? Tem ferida da onde? Da onde que tá vindo essas feridas se ela é virgem? Se é virgem, não tem que ter ferida, gente? Essa garota tá escondendo as coisas de mim, certeza. Ela tá escondendo as coisas de mim e começou de namorar agora. Tá com o namoradinho novo e já tá querendo experimentar as coisas. Meu Deus de misericórdia, minha filha. Daí foi quando ele deu uma explicaçãozinha que deu uma amenizada naquele climão que tava dentro da sala. Vocês não precisam se preocupar com a feridinha. Isso dá em qualquer pessoa. Sendo virgem ou não virgem, isso pode dar em qualquer mulher. As feridinhas são normais. Eu não sei a tua experiência, mas gente, quando ele veio com aquele tubo, parecia um funilzinho, sabe aquele funil de fazer café? Quando ele veio com aquele tubo, ele virou pra mim e falou, você vai sentir um desconfortozinho. Desconforto é a mesma coisa dele falar que vai doer pra caramba, tá? Se você ouvisse de alguém que você vai sentir um desconforto, é porque tu vai morrer de dor. Aí agora, você só não se mexe pra mim, por favor, porque eu vou enfiar isso aqui, ó, e você vai sentir um pequeno desconforto porque ele abre, ok? Mas você tem que ficar parada, você tem que ficar, parar de tremer as pernas, vamos ficar quietinha, né, quietinha. Você vai sentir um pequeno desconforto. Um pequeno desconforto. Que vergonha, senhor, que vergonha. Já não basta a gente tá ali numa posição horrível e sendo um homem. que tá ali te atendendo fora, que tinha uma enfermeira que tava ali também assim, ó, tipo, hum, parece que elas ficam analisando, né, analisando as partes das pessoas. Elas ficam ali analisando, hum, essa daí é bonitinha, hein, essa daí é pequenininha, essa daí, meu Deus, hein. Ficam assim. Eu acho que devia ser proibido isso, sabia? Eu acho que devia ter uma outra forma de coletar o que tiver que coletar sem ter que fazer a gente passar por esse constrangimento, sem ter que fazer a gente abrir as pernas, ficar naquela posição horrível, toda amostrada lá, sem precisar por isso. Eu acho que tinha que ter alguma coisa, alguma lei. Poxa, cara, eu ainda era uma criança, cara, eu tenho que passar por isso aí, por toda essa patifaria, porque pra mim aquilo foi uma patifaria, porque pra mim aquilo foi uma coisa horrorosa de se passar, cara. Eu ficava olhando pra minha mãe, tipo, eu não acredito que você tava fazendo, eu passava por isso, você não me ama. E essa daí sou eu, saindo da sala do ginecologista. Eu fiquei uma semana sentindo dor pra fazer xixi. Eu tenho certeza que ele me machucou. Juro pra vocês, não é exagero, gente. Eu fiquei uma semana sentindo muita dor pra fazer xixi, entendeu? Eu peguei trauma, eu falei, meu Deus, eu não quero nunca mais isso, eu não quero nunca mais ninguém põe a mão em mim, você não tem noção de como ele foi uma ativada. Claro, gente, que é um exame muito importante, a mulher tem que ir no ginecologista, por mais que seja super constrangedor, por mais que seja super horrível, a gente tem que ir, né meninas, pra ver as nossas mamas, se tá tudo ok, se tá meio perocinho, pra ver se tá tudo ok lá nas partes íntimas. Mas o trauma ficou grande dentro de mim. Daí quando eu inventei de casar, a minha mãe já veio pra cima de mim, né? Agora, filha, tu vai ter que voltar no ginecologista, pra ver se tá tudo ok aí com aquelas feridinhas, pra ver se tá tudo bonitinho, porque agora... Então eu tive que voltar lá. Então eu voltei lá quando eu já tinha 20 anos, que foi quando eu casei. Mas até que não foi tão ruim a segunda vez não. A primeira vez que é terrível, entendeu? E foi essa a experiência que eu tive, minha gente. Foi essa a minha primeira vez no ginecologista, que foi terrivelmente terrível. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua experiência na sua primeira vez no ginecologista. Se foi de boa, se você teve problema, se você não teve, o que você passou. Se pra você é constrangedor, pra você é de boa. Se for pra você é de boa, eu te admiro. Porque pra mim não foi nada de boa, não. Deixa muito like nesse vídeo, me siga lá no Instagram. Estamos quase findando o ano. Então eu quero agradecer muitíssimo a vocês. Todos vocês que passaram todo esse tempo aqui comigo. Você que chegou agora em 2019, dá um alô aqui, ó. Pra gente bater um papo aqui nos comentários. Quero conhecer vocês. Um grande beijo, minha gente. E até o próximo vídeo. Ainda temos mais um próximo, até o final do ano. Beijo!